432 mãe e filho foram encontrados S dentro de casa em Arcos, no meio oeste de Minas. A suspeita é que Dês Gonçalves Barbosa, 21 anos, matou Jorge Gonçalves Teixeira, 4, para esfaquear feridas e depois tirou sua própria vida. Ela deixou uma carta alegando que ela estava tendo dificuldade em pagar advogado e dívidas de ajuda com o governo. Os corpos, acordo com as informações divulgadas no sábado, pela Polícia Militar de Minas Gerais, foram encontradas pelo pai do garoto, 25 anos. Na noite sexta-feira ponto ele pediu Jorge. No entanto, o filho não respondeu. O portão estava trancado com a chave por dentro. Ele conseguiu chegar à fechadura e abrir. Ao entrar na casa, ele se deparou com os corpos de seu filho e sua esposa. Ele pediu ajuda aos vizinhos, e o Serviço de Cuidados de Emergência Mobile foi chamado, além da Polícia Militar. Quando a equipe do socorro chegou ao local, ambos já estavam sem vida. Os vizinhos relataram não ouviram e que a família estava muito reservada. Carta com palavras desconectadas deis deixou uma carta presa na geladeira. De acordo com o PMMG, há várias palavras desconectadas ponto não havia alternativa senão essa situação. Delegado fala sobre a prisão de seu filho que matou sua mãe em Valadares a faca usada no crime e outros materiais pessoais foram apreendidos para a investigação. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal Formiga é uma mesma região. onde a necropsia seria realizada no sábado. A faca usada no crime e outros materiais pessoais foram apreendidos para a investigação. Os órgãos foram levados para o Instituto Médico Legal da Formiga na mesma região, onde a necropsia seria realizada no sábado.